Existem dificultantes? Óbvio que sim. Todo mundo que tá vendo aqui tem aquele amigo que só come porcaria e tem um homem trincado. Todo mundo tem esse amigo. Dá raiva, beleza. Mas, meu irmão, tu tem que se esforçar mais pra ter que ter resultado. Não quer dizer que tu não pode ter. Quer dizer que Deus te botou pra jogar no hard. Só isso aí. Reclama com ele pra ter uma capivara na próxima encarnação pra não ter esse problema. Tá ligado? Sim. É isso. Cara, é muito foda essa parada do... Como tu vê que normalmente as pessoas botam como desculpa, né? Porque, tipo, o cara que é geneticamente, vamos supor, tem tendência a engordar. Certo. Beleza. É mais difícil o cara se manter no shape. Talvez ele possa comer menos refeições livres. Aham. Refeições livres, como é que é o nome? Comida da diversão. Comida da diversão. Talvez ele possa... Pega as mães da esquerda lá de cima. É, talvez ele possa comer menos refeições livres, mas é uma opção dele se ele não quiser se restringir, digamos assim. Ah, não. Quer comer tudo e infinito e se for. Então, vê só que doideira. Convencionalmente falando, você tá certo. Esse seria o pensamento fisiológico do emagrecimento. Só que a gente tem que levar também o viés psicológico da coisa. O que é que eu faço? Eu defino meus clientes em três etapas. Eu quero perder mais de 10 quilos, x calorias de déficit energético vai ter ali. Eu quero perder até 10 quilos, de 5 a 10 quilos, tanto. Eu quero só definição muscular, tanto. O cara que só quer definição muscular, ele tem menos refeições da diversão. O cara que quer perder mais peso, ele tem mais refeições da diversão. Por quê? Porque eu tenho que manter esse cara mais tempo no processo. Mais simulado. Porque o nível de consciência dele é menor do que o cara que já tá perto do que ele quer. O cara que tá perto do que ele quer, ele tem um poder motivacional dentro dele maior pra se restringir mais. Essa é a parada. Então, é ao contrário. Porque o viés psicológico é extremamente importante, não é só o fisiológico. O que é que a literatura científica diz hoje sobre emagrecimento? Você tem que gerar déficit energético. O que é déficit energético? Você tem que gastar mais calorias do que você tá comendo. Tem duas formas de a gente conseguir isso. Comer menos do que eu gasto. A gente faz um cálculo, né? Tem uma calculadora no Google, quem quiser procurar. Procura lá, calculadora pra calcular minha TMB, minha taxa metabólica basal. A Abram, Sociedade Brasileira de Neutrologia, disponibiliza isso. Você vai lá e faz um cálculo estimado. Por exemplo, o meu dá 2 mil calorias. Vamos arredondar aqui. Pô, 2 mil calorias. O que é que eu faço pra mim? Eu coloco uma quantidade de alimentos que bate ali, perde 1.800, até 2 mil calorias mesmo pra mim. De alimentos da nutrição. Todos os dias eu como 2 mil calorias de alimentos da nutrição. Eu não tô em déficit, né? Eu tô igual. Thaís é o calórico. O que é que eu faço? Eu treino. Quando eu treino na intensidade certa, eu entro em déficit. E aí eu posso comer a cerveja, eu posso comer uma fatia de pizza, posso comer um franguinho frito que vai chegar aí, porque eu continuo em déficit ainda. Então, além do que eu como da nutrição, eu tenho uma quantidade de calorias extras que eu posso colocar de alimentos da diversão todo dia, desde que eu tenha treinado. Tem um estudo da Universidade de Tel Aviv, de Israel, que ele mostrou que a introdução de uma fatia pequena de bolo de chocolate no café da manhã das pessoas potencializou o emagrecimento e diminuiu os momentos de compulsão delas durante todo o estudo. Por quê? Lembra que eu falei da dopamina? Sobre a certeza de receber recompensa? Tu namora? Tu namora? Namora há quanto tempo? Dois anos. Ô, quase me colocou no meio rascado. É o mínimo saber. É que eu ia falar certinho o ano e o mês. Mas tu ia se colocar no meio rascado. Eu perguntei há quanto tempo. Perguntei a data, não. Qual o CPF dela? Qual é a parada? Como o nome dela? Ou dele? Não sei. Eloísa. Eloísa. Para pra lembrar, quando tu tava paquerando, Eloísa, quando tu foi sair a primeira vez com ela, borboletas no estômago, nervoso, que roupa eu vou usar, não sei o que, ansioso, ela também, caralho, vou sair com o John, falou com as amigas, quando foi sair, porra, foi massa e tal, e ficou de novo, e vamos sair, vamos namorar. Hoje em dia, hoje em dia, quando tu vai na casa dela, ou ela vai na tua, não tem esse sentimento, mas tão acelerado. Por quê? Dopamina. Ela já tem a certeza da recompensa dela. Então, o disparo dopamina diminui, porque ela já tem a recompensa. Quando eu libero comida de diversão diariamente, a vontade da pessoa ter aquilo diminui. Ela vai dizer que, porra, eu posso, mas quero não. Por quê, irmão? A gente só quer o que a gente não tem. A gente só quer o que a gente não tem.